Paulista, ontem em Campinas, Guarani e América de Rio Preto. Ailton de pênalti, Guarani 1 a 0. Confusão na área do América, Robert aproveita de cabeça, Guarani 2 a 0. Cacaio recebe livre, entra pela área, passa pelo goleiro, toca para o gol vazio, é gol do Cacaio, é gol! Final, Guarani 3, América de Rio Preto 0.